Nós estamos vivendo a campanha Agosto Dourado que incentiva o aleitamento materno e chama a atenção para a saúde da mãe e do bebê. Por isso no quadro Viver Bem de hoje nós vamos falar sobre os benefícios do aleitamento materno e também sobre algumas dúvidas que podem surgir para os pais com a chegada de um bebê. Sobre o assunto a entrevistada de hoje é a médica pediatra Raquel Kalef. Boa noite Raquel, obrigada pela presença. Boa noite Carol, boa noite a todos os ouvintes e obrigada pelo convite. Raquel, então para a gente começar a entrevista sobre os benefícios do leite materno. É um alimento rico em nutrientes e que fornece tudo que o bebê precisa. Não existe essa de leite fraco, não é? Isso Carol, o leite materno na verdade é o alimento mais completo do mundo, é o primeiro alimento que é feito da mãe para o seu bebê. Ele tem todos os nutrientes, ele tem todas as calorias, ele tem anticorpo, é a primeira vacina do bebê, né? E o que o bebê precisa é do leite materno, que é o melhor alimento do mundo. Quando a gente fala assim dos primeiros dias de vida do bebê, né? Surgem muitas dúvidas por parte dos pais, às vezes dos familiares e entre elas está a alimentação do bebê, a amamentação. Nas últimas semanas, infelizmente, foram registrados alguns casos de falecimento de bebês aqui na nossa micro região por engasgo com leite materno. Por isso, falar sobre esse assunto, né doutora, é super importante, se torna ainda mais relevante. Então, para as mamães e para as famílias que nos acompanham, em caso de engasgo com leite materno, qual que deve ser a primeira atitude da mãe e da família? A primeira atitude, né? Sempre que a criança tiver, apresentar um engasgo, seja por leite materno, seja por qualquer outro líquido que não seja o leite materno que ela esteja tomando, é chamar por ajuda. Então, alguém da família vai ligar para o SAMU 192, né? E lá eles vão começar das primeiras instruções, certo? Lá a gente orienta, né? A gente pega o bebê, coloca ele de cabecinha pra baixo, certo? Vai dar cinco tapas, né? Com o calcanhar da mão nas costinhas e aí você vai virar o bebê pra outro, o bebê pequenininho, né? Com esses dois dedos, né? O segundo e o terceiro dedo, mais ou menos no meio do peito, pro lado esquerdo, vai fazer compressões rápidas e fortes cinco vezes até o atendimento chegar, tá? Seja o SAMU, seja os bombeiros, né? Mas sempre que tiver a situação de engasgo, começar a fazer, chamar por ajuda, começar a fazer a manobra e fazer essa manobra até o atendimento chegar. Então, enquanto alguém liga pro socorro, alguém da família já vai fazendo a manobra pra tentar desengasgar aquele bebê, porque nesses casos, todos os segundos são muito preciosos, né? São, é isso mesmo, Carol, são muito importantes e a gente, a família em si, ela a gente fica perdido, né? Então, não pode esquecer de ligar pro atendimento 192, né? O serviço de atendimento móvel de urgência e emergência, né? Que funciona na nossa região inteira. Então, alguém da família tem que tomar consciência, um vai começar a manobra e vai chamar por ajuda, tá? Tem que chamar por ajuda e às vezes a gente fica no telefone com a mãe, com o familiar orientando até a ambulância chegar no local. Tá certo. Outra dúvida muito comum, doutora, é sobre a cama compartilhada. Colocar o bebê junto com o casal é recomendável ou não é recomendável, doutora? É, a gente, isso é uma questão, não polêmica, mas hoje a gente tá mais, mas que mãe que nunca colocou o seu filho na cama, né? O que a gente tem que saber orientar é saber orientar como, com qual a segurança que eu vou colocar o meu filho, né? Então, assim, como que eu vou fazer uma cama compartilhada segura? Quem nunca colocou o bebê na cama, que atira a primeira pedra, eu sempre brinco, né? Porque a gente fica cansada, é um momento de cansaço extremo, né? Tanto a amamentação, quanto os primeiros meses de um bebê, né? Com as crianças. Então, assim, ó, existe o sono seguro, certo? Que tem o berço seguro ou a cama compartilhada segura. O berço seguro é um berço limpo, é um berço sem os protetores de berço, não pode ter travesseiro e não pode ter coberta, sempre roupa, né? Se não tem ar condicionado, se não tem aquecedor na casa, deixar o ambiente, mas se tem aquecedor e ar condicionado pode ser usado pra aquecer o ambiente, deixar o ambiente mais agradável de temperatura nesses dias frios. Mais nada de coberta. Mais nada de coberta, sempre mais roupa do que coberta. A coberta, o neném coloca a coberta aqui, o neném nos primeiros meses de vida não tem a capacidade de tirar e isso pode sufocar. A mesma coisa de a cama compartilhada. Eu sempre falo assim, é parede, cama, sem nada de travesseiro, uma cama com colchão firme, né? Mãe e o resto da turma, eu falo, né? Porque nunca no meio de ninguém. Nunca no meio, então. Nunca no meio. Porque aí acontece às vezes de um ou outro adulto rolar durante a noite. Geralmente alguém tem um sono mais pesado, a mãe, quando o bebê fica do lado da parede e do lado da mãe, isso previne muitas mortes e previne muito engasgo. A mãe também tem uma facilidade na amamentação com a cama compartilhada, mas precisa ser, ter esses critérios de fazer a cama compartilhada segura. Encostar a cama na parede, o bebezinho ali e depois a mãe e aí o papai e se tiver alguma outra criança. Outra criança, isso mesmo. Nunca no meio. Ok. Doutora, agora com relação ao sono seguro, a gente já deu essa introdução, na verdade a doutora deu a introdução. Qual que é a posição correta pro bebê dormir nos primeiros dias de vida? A doutora já falou que não é pra usar travesseiro, não é pra usar coberta, tudo isso que às vezes a gente não tem conhecimento e a gente acaba fazendo, né? Mas aí com relação a dormir, dorme de lado ou dorme de barriga pra cima? Sono seguro de barriga pra cima, certo? Quando o neném acaba se, ele regurgita, né? A gente tem a sensação que se ele tiver de lado, ele não vai se afogar. Mas quando o bebê regurgita, ele vira de ladinho e ele consegue colocar todo o leite pra fora. Se ele tá de lado e ele virar a cabecinha, ele pode se afogar e se sufocar, além de aspirar no travesseiro, na coberta, no que ele tiver, né? Pertinho dele. Então, o sono seguro é de barriga pra cima. Ok. Então, essas são as orientações que nós recebemos sobre aleitamento materno, sobre sono seguro do bebê. A entrevistada de hoje foi a médica pediatra, Raquel Kalef, que se dispôs a vir aqui, conversar com a gente e trazer esses esclarecimentos. Raquel, muito obrigada pela tua entrevista e pela tua participação. Obrigada, Carol. E eu sempre falo pras mães, né? Peito, amor e carinho, chorou, resmungou, dá o peito. Tá certo. Tá bom?